Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante essa semana. A Argentina assume presidência do Mercosul em reunião que marcou a volta do Paraguai ao Bloco, sancionada a lei que regula o funcionamento das organizações não governamentais no Brasil. Vacina contra a hepatite A passa a fazer parte do calendário nacional do Sistema Único de Saúde. A meta é imunizar 3 milhões de crianças. Escolas públicas têm até 31 de agosto para se inscrever no programa de Ensino Integral Mais Educação. O Notícias da Semana começa agora. Nesta semana, em Caracas, na Venezuela, representantes dos países do Mercosul, grupo formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, se reuniram para mais uma reunião do Bloco. A criação do Banco do Sul e uma parceria com a União Europeia foram alguns dos assuntos discutidos no encontro. O encontro na Praça Bolívar para fotografia oficial e para assistir a apresentações culturais reuniu pela primeira vez na história do Mercosul os presidentes dos cinco países membros Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Venezuela, além do presidente da Bolívia, associada ao Bloco e já em processo de adesão. É a primeira vez que a cúpula ocorre fora de um dos países fundadores do Bloco, agora sob a presidência venezuelana. Durante a 46ª cúpula do grupo, na Casa Amarilha, os líderes sul-americanos disseram que o processo para a ativação do Banco do Sul será acelerado e relacionaram o fato com a criação recente do Banco do BRICS, grupo formado pelos emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aceleramos os passos para que o Banco do Sul já neste segundo semestre do ano 2014 entre em funções, entre em atividade e, además, se está aprovando neste comunicado especial que o Banco do Sul se acerque de maneira vital ao processo de criação do Banco do BRICS para construir relações de trabalho desde seu próprio nascimento. Os chefes de Estado também trataram do conflito na faixa de Gaza, comunicaram o sentimento de solidariedade ao povo palestino e fizeram um pedido de cessar fogo imediato na região. A presidenta argentina, Cristina Kirchner, comemorou ainda o retorno do Paraguai ao Bloco, após a suspensão desde 2012, por motivo da retirada de Fernando Lugo da presidência paraguaia. Quero rendir um homenagem especial ao retorno do Paraguai à presença de seu presidente. Durante o encontro aqui na Casa Amarela, que representa o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a proposta de antecipação de 2019 para o fim de 2014 da tarifa zero para a importação de produtos entre países do Bloco Mercosul, além de Chile, Colômbia e Peru. Dilma Rousseff comentou ainda sobre a importância da integração regional entre os países latino-americanos e do Caribe. Devemos buscar a implementação da desgravação tarifária, o que vai permitir que nós criemos uma zona de livre comércio sul-americana. Valorizamos igualmente a ampliação das relações do Mercosul com os nossos irmãos do Caribe e da Centro-América. Ainda durante o encontro dos chefes de Estado do Mercosul, a presidenta Dilma Rousseff reiterou solidariedade à Argentina para enfrentar o processo de reestruturação da dívida do país. Segundo a presidenta Dilma, o problema atinge não só a Argentina, mas também ameaça todo o sistema financeiro internacional. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Os dois países, que mantém relações há quase 120 anos, assinaram uma série de acordos. Destaque para a indústria naval, que vai receber recursos da ordem de 500 milhões de dólares. É a primeira vez que Shinzo Abe visita oficialmente o Brasil no cargo de primeiro-ministro. Após fazer a revista de tropas, o primeiro-ministro japonês foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Depois da reunião bilateral, representantes de Brasil e Japão assinaram nove atos, entre acordos governamentais e empresariais. O setor naval recebeu incentivos como o empréstimo de 500 milhões de dólares para a construção de oito cascos de navios plataforma de petróleo e a cooperação para ensino de engenharia naval em universidades. Vemos com muita satisfação a associação de empresas brasileiras com empresas japonesas nos estaleiros Atlântico Sul, em Pernambuco, Enseada de Paraguaçu, na Bahia, e Ecovix e Engevix, no Rio Grande do Sul. O acordo entre a Petrobras, a agência japonesa de seguro de crédito, Nexi, e o banco Mizu vai permitir a construção de novas plataformas para a produção de petróleo em alto mar. Outro acordo na área econômica vai permitir que empresas japonesas de pequeno e médio porte invistam no Brasil de maneira direta ou em parceria com empresas locais, por meio de financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e do Banco de Cooperação Internacional do Japão. As relações diplomáticas entre Brasil e Japão vão fazer 120 anos em 2015. Nesse tempo, o Brasil se tornou o país que tem a maior comunidade de origem japonesa que vive no exterior, com pouco mais de 1 milhão e meio de pessoas. O Japão é hoje o segundo maior parceiro comercial brasileiro no continente asiático. As trocas entre os dois países chegaram a 15 bilhões de dólares no ano passado. O primeiro-ministro japonês destacou a importância dos acordos assinados e disse que as empresas japonesas estão com atenção voltada para o Brasil. A área de saúde também contou com acordos para a promoção de estilos de vida mais saudáveis. Nós temos alguns temas, como o tema, por exemplo, do câncer, que também tem a ver com o processo de envelhecimento, como um desafio para os dois países. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e, portanto, estabelecemos apoio de cooperação que vai envolver não só a cooperação entre os nossos governos, mas também entre universidades, serviços, pesquisas, que serão de comum acordo e comum interesse entre as duas nações. Foi sancionada nesta quinta-feira a lei que regula o funcionamento das organizações não governamentais no Brasil. As novas regras trazem mais transparência nas parcerias firmadas entre governo e sociedade civil e entram em vigor daqui a três meses. Mais eficiência e transparência nas parcerias entre governo e sociedade civil é o que prevê a nova lei que regula o funcionamento das organizações não governamentais no Brasil, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. A cerimônia contou com a participação de representantes do setor, do Congresso Nacional e do governo. Foram dez anos de tramitação até a lei chegar à sanção. Ele foi um projeto extremamente participativo. Ele é resultado de um trabalho coletivo unindo governo e sociedade, unindo Congresso e Executivo, suprapartidário, portanto fruto de uma longa e profícua negociação. A nova lei define regras mais claras e transparentes para reduzir a corrupção e dar mais segurança à atuação das organizações da sociedade civil. São uma série de mudanças. Antes, por exemplo, a falta de regras facilitava a atuação de instituições corruptas e fantasmas. Agora, para fazer parcerias com o governo, a instituição terá que ter três anos de existência e experiência, além de ficha limpa. Com as novas regras, também fica definido um sistema de prestação de contas diferenciado por volume de recursos. As organizações deverão fazer isso em até 90 dias após o término da parceria. E a administração pública terá entre 90 e 150 dias para fazer a avaliação dos contratos. Essa sanção, ela representa um grande avanço para a democracia no Brasil e passa a tratar de forma, não dependendo do que cada um de nós pensamos, mas de uma forma institucional, as organizações da sociedade civil como entes legítimos de relação que se relacionam com o Estado brasileiro. Com o novo marco regulatório, os termos de parcerias são específicos para as organizações da sociedade civil, as chamadas OSCs, e mantêm um padrão para que União, Estados e Municípios sigam as mesmas regras. Outra mudança é que as OSCs não são mais vistas apenas como executoras de políticas públicas, mas como entidades autônomas que terão suas próprias iniciativas fortalecidas. O bacana desse projeto de lei que agora está sendo sancionado em lei é que ele prevê tanto a colaboração, ou seja, as organizações da sociedade civil participando das políticas públicas, quanto o termo de fomento, ou seja, o apoio público para que as entidades da sociedade civil exerçam atividades autônomas, inclusive de crítica ao governo quando é necessário, de crítica à política pública, monitoramento, avaliação, a educação política da população, são atividades que as organizações fazem de forma autônoma, e isso é fundamental, é um patrimônio, vamos dizer, é a base da democracia. A gente não vai ter um Estado democrático se a gente não tiver uma sociedade democrática também e interessada em participar da política. A presença das Forças Armadas no Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro, foi prorrogada até o dia 31 de outubro. Os militares estão atuando na região desde abril para ajudar no processo de pacificação da comunidade. O prazo inicial de retirada da força era dia 31 de julho. A partir de janeiro do ano que vem, empresas aéreas e aeroportos regionais vão receber incentivos para ampliar o acesso de passageiros ao transporte aéreo. Com a medida, quem quiser chegar ou sair de um município do interior vai passar a contar, por exemplo, com passagens mais baratas e mais opções de voos. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para viajar de avião fora do circuito das grandes cidades. Quem precisa sair ou chegar em municípios do interior do país encontra tarifas altas, excesso de conexões e, muitas vezes, tem que pegar, além do avião, um carro ou um ônibus. O petroquímico Alexandre chegou a mudar de cidade para ficar mais perto de um aeroporto. Eu mesmo tenho minha esposa que mora em Criciúma, ela é de Criciúma. Eu deixei de morar lá, eu tenho um sítio lá, porque tem muito pouco voo, os voos não são regulares, tem muita baixa ocupação, então os voos são cancelados com muita frequência por baixa ocupação. Então eu acabei de vir morar para cá, no Grande Centro, para poder facilitar a vida da parte de logística. Hoje, existem apenas 100 aeroportos que operam voos regulares no interior do país. O governo quer mudar esse cenário. Nos últimos três anos e meio, foram destinados mais de 750 milhões de reais para reformar ou construir terminais aéreos em todo o país. A meta é investir mais de 7 bilhões de reais em 270 aeroportos regionais, para que 96% dos brasileiros estejam a menos de 100 quilômetros de distância de um aeroporto. Além dos investimentos em infraestrutura, o governo federal quer também baratear as passagens de voos regionais, ou seja, aqueles que têm cidades do interior como origem ou destino. Hoje, essas passagens chegam a ser cerca de 30% mais caras do que as dos voos entre capitais. Para reduzir os preços, tarifas e parte das passagens serão financiadas pela União. A previsão é que os subsídios comecem a valer a partir de janeiro do ano que vem. Esses recursos vão sair do Fundo Nacional de Aviação Civil, formado pela receita paga pelas concessionárias dos aeroportos das grandes cidades e de outras tarifas de embarque. O que nós queremos é que as companhias possam trabalhar com custos menores e esses custos menores vão permitir que os preços praticados por elas na aviação regional sejam preços menores. Hoje, nós temos na aviação regional algumas distorções, porque não há regularidade de voo, não há cumprimento de horário. As pessoas, os passageiros que moram em áreas do interior mais distantes, têm voos uma vez por semana, às vezes não têm voos, os voos são cancelados. E o que nós queremos é dar regularidade ao sistema para garantir ao passageiro brasileiro, não importa ele na capital ou no interior, o direito de se mover, de ir para outros cantos do Brasil a preços que sejam compatíveis com a realidade da mobilidade. Os incentivos a serem pagos às empresas aéreas e aeroportos regionais ainda vão ser definidos pelo governo federal. A ideia é que os valores referentes às passagens, por exemplo, sejam concedidos em faixas de forma que aeroportos menores e de cidades mais isoladas recebam proporcionalmente mais do que aeroportos maiores. Com o fim da Copa do Mundo, o governo quer dar continuidade às fiscalizações de empresas aéreas e também garantir que o padrão dos aeroportos durante o Mundial vire rotina. Representantes do setor se reuniram para fazer um balanço da operação do Mundial e definir estratégias para a área. Entre 10 de junho e 15 de julho, período da Copa do Mundo, quase 18 milhões de passageiros passaram pelos 21 principais aeroportos do país. O número é 13% superior se comparado à mesma época do ano passado. Já quando a comparação é com os principais aeroportos da Copa do Mundo aqui no Brasil, como este de Brasília, e os principais da Copa do Mundo da África do Sul em 2010, o número de passageiros que passaram pelos terminais brasileiros é quatro vezes maior do que aqueles que visitaram o país africano. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, o maior aeroporto do país registrou num único dia, em 9 de julho, 1.040 voos, o recorde da Copa. E mesmo com tanta gente, Guarulhos, assim como os outros terminais, registraram atrasos de mais de meia hora em 6,9% dos voos, número inferior ao padrão internacional, que é de 15%. Nós passamos a Copa do Mundo com um novo paradigma de operação em aeroportos no Brasil. A performance em termos de pontualidade, de rapidez, de qualidade no atendimento, foi excepcional comparável com as melhores do mundo. Para o ministro da Secretaria de Aviação Civil, agora com o fim da Copa, a ideia é dar continuidade às fiscalizações de empresas aéreas e garantir que o padrão dos aeroportos durante o Mundial vire rotina. Nós já temos um novo piso. São números que mostram que é possível prestar um serviço excelente ao passageiro. E que agora nós, a ANAC, a SAC, nós todos, as companhias aéreas, os aeroportos, nós todos vamos nos esforçar para manter essa qualidade, esse padrão. E a SAC, como órgão público responsável, vai cobrar para que nós tenhamos permanentemente esses patamares atingidos e até com a experiência deles superar. Eu acho que tem que ser feito exatamente dessa maneira. Manter a fiscalização para garantir o cumprimento dos padrões, para a gente ter uma melhor qualidade de atendimento. Começaram na última quinta-feira as inscrições para mais 9 mil vagas de cursos presenciais de língua inglesa. É o programa Inglês Sem Fronteiras, criado para aperfeiçoar o idioma dos estudantes universitários brasileiros que querem estudar no exterior. As inscrições vão até 8 de agosto. 42 universidades de vários estados vão oferecer os cursos. Para mais informações, acesse o site do programa. Escolas Públicas têm até 31 de agosto para se inscrever no programa de Ensino Integral Mais Educação. O objetivo é oferecer jornada estendida com atividades extracurriculares. Pás fazem às vezes de lápis e borracha. No lugar do giz, regadores. Calma, não tem ninguém abandonando a escola. Essa é uma verdadeira sala de aula a céu aberto. Monisa e Ster fazem parte da turma que participa da experiência. Foi o maior medo, medo de ela cair no chão, morrer, mas tocando até tão assim, a gente teve que tirar o plastiquinho, colocar nos pneus, foi legal. E a Andresa é do grupo que se reveza regando as hortaliças. Todo mundo ficou empolgado pensando que as nossas plantias iriam morrer, mas na verdade deu tudo certo. Para muitos, esse é o primeiro contato com a terra. As alfaces e temperos que são cultivados aqui vão ser consumidos na própria escola. E aqui do outro lado, essa turma com os regadores em punho cuida das plantas. Desde que essas novidades chegaram aqui na escola, até o número de faltas diminuiu. Afinal de contas, aprender assim fica bem mais divertido. Essa é uma das oficinas do programa Mais Educação na Escola Virgínia Camargo, na Zona Leste de São Paulo. As escolas que desejam fazer parte do programa ou renovar a adesão têm até o dia 31 de agosto para se inscrever. O sistema é online dentro do portal do Ministério da Educação. Podem participar instituições públicas de educação básica das redes municipal e estadual. No ano passado, foram atendidas 49 mil escolas. A meta é atingir 60 mil em 2014. Para garantir os recursos do programa, é preciso oferecer no mínimo 7 horas de atividades todos os dias. Além das disciplinas tradicionais do currículo, tem também orientação de leitura e estudo, acompanhamento pedagógico e ações de cultura e lazer. A gestora da Escola de São Paulo afirma que o programa ajudou a dar uma nova cara para o dia a dia dos alunos. Aprimoramos as condições, os materiais, percebemos que com essa melhora, os nossos alunos se interessaram mais, porque eles estão vendo o que está acontecendo, estão vendo o que nós estamos adquirindo, o que nós estamos mostrando para ele. E essa movimentação toda, essa participação toda do aluno, traz vida para a escola e é isso que nós queremos. Nós procuramos com este programa, em realidade, o direito a uma educação de qualidade, superando as desigualdades educacionais presentes na nossa sociedade. Até agora, cerca de 50 mil escolas já se inscreveram no programa Mais Educação. Esse número representa mais de 90% da meta de atender 60 mil instituições de ensino. As ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, vão contar com medicamentos que podem diminuir em até 17% o número de mortes por infarto. R$ 8,5 milhões vão ser repassados pelo Ministério da Saúde para que os municípios comprem o material. O Sistema Único de Saúde, SUS, registrou em 2012 84 mil mortes e quase 60 mil internações por infarto agudo do miocárdio. A expectativa é de que o medicamento possa salvar mais de 8.300 vidas por ano. A vacina contra a hepatite A vai começar a ser oferecida na rede pública de saúde. A meta é imunizar 3 milhões de crianças entre 1 e 2 anos de idade. Num prazo de 12 meses. A dose da vacina é única e protege para a vida toda. A partir deste ano, as carteirinhas de vacinação de crianças entre 1 e 2 anos incompletos devem ganhar uma nova marcação. A hepatite A entra no calendário básico de imunização e a meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% do público-alvo. O Distrito Federal, por exemplo, recebeu do Ministério da Saúde 652 mil doses da vacina. Nós recebemos essa vacina no começo de julho e começamos a implantá-la, ou seja, a divulgar para os centros de saúde, passar as informações dos profissionais e implantamos de fato a partir do dia 21 de julho, que aconteceu recentemente. E ao longo desses dias a gente vem distribuindo a vacina de forma que consiga alcançar todos os centros de saúde do Distrito Federal e ofertando a vacina para a população-alvo. Mãe cuidadosa, a servidora pública Ana Paula não perdeu tempo e trouxe o filho Pedro de 1 ano e 10 meses para vacinar neste posto de saúde de Brasília. Tem que ser bem rigoroso com as datas e pegar a orientação específica do seu pediatra. É muito importante isso, não é da cabeça da mãe, nem da cabeça do vizinho, nem da tia. É o pediatra, é o profissional. O filho da servidora pública Isabela Araújo tem 3 meses e ainda não chegou à faixa etária de vacinação. Mas a mamãe planeja trazê-lo de volta ao posto logo que fizer um ano, já que ela sabe bem as consequências da doença. Quando criança, mais ou menos 7 anos de idade, eu tive hepatite A, então eu conheço os sintomas e também sei como é difícil, tanto para os pais como para a criança que sofre com a doença. A hepatite A afeta o fígado e o contágio se dá por meio de fezes e alimentos contaminados. A doença leva a hospitalização e a morte em 2 a 7% dos casos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 milhão e 400 mil pessoas são diagnosticadas em todo o planeta por ano. O anúncio da distribuição gratuita da vacina contra a hepatite A foi feito nesta terça-feira. O Ministério da Saúde investiu neste ano 111 milhões de reais na compra de 5 milhões e 600 mil doses. Além do Distrito Federal, outras 11 unidades da federação já iniciaram a vacinação contra a hepatite A. Acre e Rondônia no norte, Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí e Pernambuco no nordeste, Goiás no centro-oeste, Espírito Santo e Minas Gerais no sudeste e o Rio Grande do Sul na região sul do país. No próximo mês, a imunização chegará a 12 estados, Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins no norte, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe no nordeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no centro-oeste, Rio de Janeiro no sudeste e Santa Catarina no sul. O cronograma de implantação da vacina termina em setembro, quando ela estará disponível em Roraima, São Paulo e no Paraná. O importante é que nós temos a partir de agora, ainda que alguns estados comecem em agosto e poucos em setembro, a introdução definitiva permanente no calendário de vacinação do Brasil agora, com todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e de forma gratuita para proteger a nossa população. Começam no dia 29 de agosto as inscrições para o programa de voluntariado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Assim como aconteceu durante os Jogos da Copa, as Olimpíadas também terão voluntários. São 70 mil brasileiros e estrangeiros que vão poder atuar em mais de 500 funções, como intérpretes, recepcionistas, motoristas, assistentes, repórteres e enfermeiros. Para ser um voluntário, basta ter idade mínima de 18 anos em maio de 2016 e ensino fundamental completo. O processo seletivo começa no dia 28 de agosto com a fase de inscrições online e passa por teste de aptidões e entrevistas previstas para 2015. Para mais informações sobre o programa, acesse o site que aparece aí na tela. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. O Notícias da Semana fica por aqui. O Notícias da Semana fica por aqui.